Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A menor sincera primeira ideia de por que isso está sendo feito em outros países na Europa e por que isso não faz o primeiro menor sentido no Brasil, ok? Isso aqui foi meio que um sincericídio de ignorância. Porque o que aconteceria? Qual que é a ideia? E por que isso não daria certo de maneira nenhuma? A ideia seria a gente bane dinheiro físico para fazer tudo passar em conta, ou a gente bane até uma certa quantia, certo? Você só pode ter razoavelmente 200 reais ou alguma coisa assim, você pode fazer isso, mas... Isso é dados do Banco Central. Mais ou menos metade da população brasileira recebe salários em espécie, ou seja, em cash, dinheiro, bafunfa na mão, não transferência bancária. Então, você provavelmente, talvez, mataria algumas pessoas. Que nem o Modi, que o primeiro-ministro da Índia fez lá na Índia e quase destruiu o país em uma semana. Foi bizarro. A segunda coisa é que, assim, você tem várias pessoas que são analfabetas ou analfabetas funcionais no Brasil. Semi-analfabetos, etc. Então, assim, eles talvez não consigam usar uma conta bancária. Talvez seja muito complicado para eles. E a outra questão é... Boa parte da população brasileira não tem um endereço fixo. Porque eles moram numa favela, ou eles moram numa invasão de terra, ou eles moram em algum... Enfim, eles não têm um endereço fixo. Então, me explica, por favor, como se eu tivesse cinco anos de idade, como que alguém vai abrir uma conta bancária sem endereço fixo? Inclusive, isso é um dos maiores instrumentos de manutenção da pobreza. Você não dá para o pobre o título da terra que ele está ocupando se for uma terra governamental. Porque se for uma propriedade privada, é diferente. Mas vai ser uma terra governamental. Ah, porque é o matinho, a gente tem que proteger o sapinho. Porque o sapinho, o sapinho, ele faz sexo aqui do lado do rio. Então, você fez a sua casinha. Então, para proteger o sapinho, você... Ah! Dá o título de terra para o pobre mesmo, deixa ele ter o endereço. Mas, enfim, o cara não tem o endereço, não vai ter uma conta bancária. Então, beleza, isso aqui não vai funcionar. Segundo, e isso é um ponto importante, boa parte da propina no Brasil é paga em espécie. Então, nenhum político vai aprovar essa lei. E a outra boa parte é paga no exterior e offshore. Mas estou dizendo propina pequena. Propina para vereador, para prefeito de cidade pequeno, deputado de estado doeste. Inclusive, o Rocha Louris, que é o deputado lá do Temer, estava correndo uma mala de dinheiro no meio da cidade. Então, você acha que os caras vão votar para proibir dinheiro? Por favor, né? Não. Não vai acontecer isso. Agora, eis por que isso é um sincericídio? Porque quem propôs essa lei basicamente confessou ao propor isso. Quem faz a primeira e menor ideia de economia, nenhum dos assessores dele faz ideia, e nenhum dos caras que faz consultoria para o partido para dizer se essas ideias são inteligentes ou não, porque isso existe, também faz ideia disso, porque senão eles teriam abatido esse projeto, porque ele é idiota. Por que ele está sendo proposto na Europa de maneira geral e nos Estados Unidos está tendo uma conversinha dessa de proibir dinheiro físico? Porque esses países fazem, bom, o Brasil também faz, mas enfim, a manipulação da taxa de juros para fazer desenvolvimento econômico, blá blá blá, o que só cria bolhas e crises econômicas, mas enfim, eles acreditam que funciona. Eles fazem essa manipulação da taxa de juros via Banco Central para tentar criar ciclos de desenvolvimento, como assim a Dilma fez quando ela jogou a Selic para 7%, exceto que na Europa, Estados Unidos, Japão, etc., eles já chegaram em juros zero e eles estão indo para negativos, eles estão experimentando o que se chama NERP, Negative Interest Rate Policy. Então, quando você coloca juros a negativo e esse juro vai para o banco, porque uma coisa é a taxa intra-banco, e demora para isso virar a taxa que você recebe no banco, você até tem uma economia, deixa para lá. Mas o ponto é, quando a sua poupança começa a render negativo, o que acontece? Você fala, bom, se eu deixar o meu dinheiro no banco, na poupança, eu perco 0,5% ao ano. Se eu sacar esse dinheiro e colocar embaixo do meu colchão, eu perco 0%, então todo mundo saca o seu dinheiro. Tanto que no Japão e na Suíça, onde isso começou a acontecer, você teve uma escassez de cofres, porque as pessoas começaram a comprar cofres para pôr o dinheiro e deixar em casa, porque não dava para deixar no banco. O problema é que se você sacar o seu dinheiro do banco, os bancos são alavancados, ou seja, eles fazem reserva bancária fracionada, meu Deus, não sei falar. Eles fazem reserva bancária fracionada. O que isso significa? Que para cada 1 dólar, ou euro, ou de umas, enfim, que eles tiverem, eles têm vários emprestados. Então, quando você tira esse, eles não podem fazer tudo isso aqui. Então, quando você saca dinheiro do banco, e se muitas pessoas fizerem isso, o banco pode dar uma falidinha meio grave, como aconteceu na Grécia, ou no Chipre, ou agora o Monte de Pache, ou dois bancos espanhóis recentemente, ou um banco austríaco recentemente, que eu não vou lembrar o nome, ou um fundo de investimento do Canadá, ou teve um banco na Escócia recentemente também. Você está vendo como também está rolando uma crise bancária europeia? Mas esse é outro vídeo. O fato é isso. Daria uma merda federal e poderia estourar o sistema bancário de maneira geral. Então, se o governo quiser continuar imprimindo, quiser continuar fazendo desenvolvimentismo para basicamente enriquecer os mais ricos e fazer populismo econômico, e não arcar com as consequências das decisões deles, e não ter que balancear orçamentos, e fingir que o Estado de Social Democracia vai continuar funcionando, e rolar dívidas acima de 100% do PIB, para eles continuarem fazendo esse tipo de palhaçada, eles precisam de juros zero, ou muito próximo de zero, ou abaixo de zero, preferencialmente. Se ele subir, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso também, o custo de financiar a dívida fica muito caro, e o país quebra. Então, eles não podem deixar os juros subir. Eles têm que deixar em zero, ou negativo. E para isso, eles têm que impedir que a população saque o seu dinheiro. Porque se você sacar o seu dinheiro, você quebra o esquema do governo. E daí o governo pode meio que dar uma falidinha, junto com os bancos. E eles não querem isso. Então, para fazer isso, eles podem, você, tirando o seu dinheiro, fazendo você guardar dinheiro no banco, onde você vai perder dinheiro. Para sustentar o sistema bancário, e o governo. Porque a gente sabe que o social democracia serve para ajudar os pobres. que é estranho. Mas, enfim, é o que está acontecendo. É uma tendência mundial agora, porque esses bancos fizeram grandes intervenções, é isso que eu estou fazendo, inclusive, eu estou comentando isso em uma outra série minha, que é porque a gente vai ter uma grande crise econômica em breve. Mas, essa situação econômica toda precipita, força os governos, especialmente a União Europeia, agora que está muito presa nessa armadilha, a banir dinheiro, para, basicamente, roubar a população via inflação. Esse é o motivo do banimento de dinheiro. Não tecnologia. E daí vem a galera com essa lógica de criança, que é uma lógica de criança, de que, ah, países desenvolvidos, como a Suíça e a Suécia, e a Áustria e a Alemanha, estão debatendo isso. Então, se o Brasil fizer, o Brasil vai ser um país avançado também. O que é uma lógica de criança? Mas, enfim, é a lógica que está dominando esse tipo de pensamento e traz essa proposta de lei, o que no Brasil não faz sentido. Porque aqui no Brasil, os juros dificilmente vão passar para baixo de 7%, que foi o que a Dilma conseguiu fazer e não conseguiu ir mais. E agora eles estão em 10%. Então isso é idiota no Brasil. Não tem lógica. E isso pode parecer avançado, isso que eu falei agora, mas, assim, qualquer macroeconomista que vai dar consultoria para um político deveria saber isso. é o básico. Porque, assim, partidos costumam ter, talvez dentro da assessoria dos deputados, porque tem muitos deputados que não servem para nada, que são uns cone lá, que só servem para votar de acordo com o partido, mas partidos grandes, especialmente PT, PSDB, PMDB, etc, etc, eles têm um corpo de gente inteligente, de consultores técnicos, que servem basicamente para o deputado, quando ele tem uma ideia, ligar para os caras e falar essa ideia que eu tive é idiota. E daí os caras falam para ele sim ou não. O que significa que ou esse cara não está falando com essa galera, ou essa galera não entende o que está acontecendo, o que é um puto assim sericídio. E me preocupa isso. Não que eu esteja exatamente surpreso do PT propor uma lei economicamente idiota, mas... É que nesse caso, simplesmente não faz sentido para o Brasil. O que é estranho. Mas é isso aí. Isso aqui não vai dar nada. É só um susteco idiota, e especialmente durante todo esse reboliço político que está em Brasília, os caras têm mais o que fazer do que regular isso aqui. Mas enfim, uma boa aulinha de economia para você entender uma coisa ou três. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.